E faz hoje 16 anos que foi estabelecido a parceria especial entre a Cabo Verde e a União Europeia. A parceria é um acordo amplo entre o Bloco Europeu e também a Cabo Verde. Tem cruzado todas as áreas de desenvolvimento aqui do país, além da cooperação. A efeméride é um momento que... Aliás, a efeméride acontece no momento em que vão-se dando novos impulsos à cooperação em projetos estruturantes nos domínios da energia, também do digital e também na afirmação de Cabo Verde, quer no quadro internacional e também numa política externa mais alargada da União Europeia, tendo o Cabo Verde como ponta de lança aqui na zona de África. Atendendo que, muito recentemente, Cabo Verde foi abrangido entre os países prioritários da iniciativa Global Gateway com a União Europeia. E, como sabe, da última visita que o primeiro-ministro fez a Bruxelas, onde também participou no fórum do Global Gateway, nós tivemos a confirmação de que a União Europeia irá disponibilizar cerca de 246 milhões de euros para projetos estruturantes, sobretudo no domínio das energias renováveis, uma vez que nós também temos uma política bastante ambiciosa para a transição energética, no domínio da transição digital e no domínio da economia azul, sobretudo com grandes projetos também que terão, portanto, potenciar, sobretudo, a nossa vocação marítima com a expansão de portos estratégicos para o nosso programa de economia azul que nós queremos efetivamente implementar.